260 alunos dos cursos de informática de nível intermediário, básico e avançado e do curso de tablet e celular da Secretaria de Tecnologia de Informação e Inclusão Digital de Novo Hamburgo receberam seu certificado de conclusão. A maioria dos alunos são pessoas da terceira idade, que nunca tiveram contato com o computador. Eu achei muito importante para a gente aprender a tecnologia. Hoje em dia, a gente precisa estar em contato, né? WhatsApp, internet. A senhora já conhecia antes? Um pouco. Já tinha um pouco de conhecimento, mas eu quis aprimorar o meu conhecimento.